Há 40 anos a instituição Pequeno Cotolengo realiza a Festa da Amizade e esse é um momento muito importante porque garante fundos para manutenção do local durante o próximo ano e a partir de agora eles contam com um apoio ainda mais especial, a participação do Motoclube Adventista Bom, a princípio nós do Motoclube Adventista MCA temos o hábito de fazer visitas às instituições de caridade de diversas religiões e como marcamos uma visita aqui nessa região, nessa instituição chamada Cotolengo, que é mantida pela Igreja Católica e o padre nos convidou para uma festa da amizade que eles fazem uma vez por ano e a participar do evento deles e apresentamos o projeto da Feira de Saúde, eles analisaram o vídeo, perguntaram os detalhes e nos convidaram para apresentar esse projeto dentro do evento deles O nosso foco é alcançar motociclistas, então nós trabalhamos no sentido de alcançá-los, ir até eles através do companheirismo, da bandeira que usamos e a partir de aí a interação entre eles nós também entramos com o evangelismo, ou seja, levar a verdade de salvação a essas pessoas que de outra forma seria um pouco difícil Por participarmos em tantos eventos, principalmente com as Feiras de Saúde, as Feiras de Saúde tem se tornado muito conhecida e isso abre as portas, graças à participação da Igreja, às vezes junto com a gente, entendeu? Mas é muito gratificante, a gente só tem a agradecer a Deus por isso Eu como moro aqui já há 12 anos, fez 12 anos no dia 1º de setembro, para mim é uma coisa gratificante Foi aqui onde eu aprendi a cantar, tocar violão, eu tenho minha guitarra aqui atrás de mim E aqui foi praticamente onde eu cresci, cheguei com 6 anos Para mim é super gratificante, pessoas novas para conhecer, pessoas que vêm de longe, motoclubes diferentes que eu já não conhecia E para mim é uma coisa que é muito especial, muito prazerosa Hoje posso dizer que fiz amigos mesmo, amigos com quem eu sei que eu posso contar O nosso fundador, São Luís Orione, ele sempre falava assim Quando alguém chegar nas portas de nossas obras, com a Tolém, com qualquer obra Não pergunta qual é a religião, não pergunta qual é a crença Pergunta qual é a dor e qual é o amor que você tem para dar Então eu acho que o mais importante é o amor Nós estamos aqui para amar e aquele grupo que está aqui, quer somar conosco Nós também estamos aqui de coração aberto para amar, seja bem-vindo